Você sabe quais são os controles, os registros obrigatórios exigidos pela Vigilância Sanitária para os serviços de alimentação? Você sabe em qual lei você deve verificar isso? Se você deseja atuar como consultor em restaurantes, lanchonetes, padarias, você precisa saber o que são esses controles, porque eles serão exigidos pela Vigilância Sanitária para os estabelecimentos dos seus clientes e você já tem que se antecipar e ajudar o seu cliente a ter esses controles funcionando e esses registros arquivados dentro do estabelecimento dele. Eu sou a Mayra Alvaro, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultor. Se você quer saber mais sobre que controles e registros são esses, fica comigo nesse vídeo. E claro, não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like aí e vamos lá! Vamos falar de controles e registros. Eu vou focar aqui nesse vídeo nos controles e registros exigidos pela RDC 216, que é a resolução federal sobre serviços de alimentação, boas práticas nos serviços de alimentação. Então, é importante que você saiba que existem também leis estaduais e leis municipais que você precisa conhecer e que podem exigir outros registros e que você precisa também implementar no estabelecimento do seu cliente junto com os que eu vou explicar agora, porque a RDC também exige. Tá? Então, é bom ficar atento às legislações federais, estaduais e municipais, porque nós precisamos seguir todas as que o estabelecimento do nosso cliente está no âmbito de aplicação delas. Tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo a entender melhor. Tá? Vamos então falar dos registros da RDC 216. Primeiro registro. Segundo a RDC 216, os equipamentos e os filtros para climatização devem estar conservados. A limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e periódica desses equipamentos devem ser registradas. Então, a gente precisa entender isso para que a gente ajude o nosso cliente a ter uma planilha ou um documento que comprove que essa operação foi realizada. Então, não pode esquecer, sempre que o seu cliente fazer uma higienização ou uma manutenção no sistema de climatização do estabelecimento dele, os exaustores, ar-condicionado, ele precisa ter um documento que comprove a frequência que ele faz esse tipo de manutenção e higienização. Tá? Segundo registro. Devem ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios e calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo o registro da realização dessas operações. Então, sempre que o estabelecimento fizer uma manutenção programada ou periódica de um equipamento e também dos equipamentos ou instrumentos de medição, como balanças, termômetros, ele precisa ter um registro. Como isso é sempre feito por uma empresa especializada, essa empresa tem que emitir um laudo de calibração ou da manutenção. E aí você precisa orientar o seu cliente a manter isso arquivado para não ter nenhum problema com a fiscalização sanitária. Terceiro registro. As operações de limpeza e se for o caso de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas. Então, a limpeza, por exemplo, de caixas de gordura, coifas, câmaras frias, que não dá para fazer a limpeza todo dia, precisa então ter uma planilha de registro. E aí, como são limpezas internas feitas pelos colaboradores, essa planilha vai ser feita por você, consultor, que vai treinar essa equipe ao preenchimento dessa planilha e todo mês, você faz uma para o mês e todo mês você troca para sempre ter essas planilhas sendo preenchidas e se ter registro de que essas operações são feitas. E essas planilhas têm que ter pelo menos a data que a operação foi realizada e o nome de quem realizou a operação, tá? O que eu te oriento em relação a essas planilhas, já que você como consultor que vai fazer e que vai ajudar o seu cliente a cumprir com essa regra. Faça uma planilha simples, didática, sem muita informação, bem objetiva, para cada equipamento que vai ser higienizado. Se possível, mantenha essa planilha próxima ao equipamento que vai ser higienizado. Então, por exemplo, se a gente tem uma câmara fria, compra aquelas faixinhas que você coloca na parede ou na própria porta da câmara e você coloca essa planilha dentro. Sempre que o colaborador fizer a higienização, então ele vai preencher a data e vai assinar com o nome dele, como quem fez a operação naquele dia, tá? Então a gente vai ter o registro de quem fez e quando fez e manter a frequência, tá? Oriento frequências semanais no máximo para a higienização de câmaras frias e caixa de gordura é legal ver a frequência ideal para cada estabelecimento. Coifas também é interessante limpar pelo menos uma vez na semana e não deixar passar muito mais tempo do que isso sem higienização, tá? Quarto registro. O quarto registro está relacionado ao reservatório de água. O reservatório de água deve ser higienizado em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantido os registros dessa operação. O reservatório de água, ele geralmente é higienizado por uma empresa especializada e se for higienizado por um colaborador, ele deve ter sido treinado para essa operação, tá? A legislação orienta que a higienização do reservatório de água deve ser feita em um intervalo máximo de seis meses. Isso não quer dizer que o estabelecimento não possa fazer mais vezes durante o ano, tá? Cada vez que for feita, deve ter então uma planilha, que é você como consultor que pode fazer também, onde o colaborador vai assinar a data e o nome dele para a gente saber quando ele fez e quem fez. Se for feita por uma empresa especializada, ela vai emitir o laudo da operação e você vai arquivar também, tá? Quinto registro. O controle de saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a exulação específica. Exulações específicas geralmente são exulações municipais e estaduais que você pode verificar se na sua região tem, tá? Geralmente, o controle de saúde do manipulador, que são os exames periódicos, são feitos anualmente. Mas você pode verificar com a visa da sua cidade, né? Com a vigilância sanitária da sua cidade, se ela faz alguma exigência diferente, com intervalo menor, por exemplo. Esses atestados, que são esses registros, é o atestado que comprova, né, para a fiscalização sanitária, que esse manipulador está apto para realizar a manipulação de alimentos. Esse documento precisa ser mantido arquivado e todos os colaboradores precisam ter feito os exames e ter o seu documento guardado no estabelecimento, tá? Sexto registro, caso o alimento preparado seja armazenado sobre refrigeração ou congelamento, deve-se opor no invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes informações. Designação, data do preparo, prazo de validade. A temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada. Porque a gente está falando, então, né, da identificação dos alimentos que foram manipulados e estão armazenados e o controle de temperatura desses alimentos. Eu acho que o controle de temperatura é o controle que a gente mais conhece, mais usa em consultoria, só até mesmo quando a gente atua com uma RT. Então, eu acho que não tem segredo em relação a esse controle, a gente já está bem acostumado com ele. Mas é importante ter esse registro e manter aí os arquivos dele para que a vigilância entenda que o local tenha uma frequência de controle de temperatura. Sétimo registro. O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito sendo determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização. Mantendo-se em arquivos registro de participação nominal dos funcionários. Toda vez que o colaborador for capacitado, ele precisa assinar um documento comprovando que ele estava presente nesse treinamento. Então, nesse documento vai ter a data que o treinamento foi realizado, a carga horária, o conteúdo programático e a frequência da realização desse treinamento. E aí, todos os colaboradores assinam para comprovar a sua participação. Esse documento também deve ser mantido arquivado. Então, são esses os registros obrigatórios que a vigilância sanitária exige através da RDC 216, o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu espero ter te ajudado a esclarecer. O seu cliente de consultoria precisa ter todos esses registros implementados. É importante que você capacite a equipe para preencher qualquer tipo de planilha que seja a responsabilidade deles, para que você não fique com essas planilhas em branco, que é muito comum, né? Eles esquecerem, eles não saberem preencher. E quando você chega para a visita, a planilha não foi preenchida e muitas vezes a operação foi realizada. Então, é importante capacitar, orientar e supervisionar essas planilhas para que elas sejam preenchidas corretamente e com a frequência necessária sempre que a operação for realizada, tá? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e é claro, eu te espero no próximo vídeo. até lá.